Para recolher com o corpo, a gente sabe da dificuldade as outras coisas. A gente sabe que na hora do pau, todo mundo vem à parte. Na hora da fala é muito fácil. Vamos para o objetivo. Primeiro, é marcar quando a gente vai fazer uma limpeza aqui. Porque, olha aqui, alguém jogou um cigarro aqui em copo sujo. Então a gente vai ter que fazer maltenção. Então a maneira que a gente tem de responder essas pessoas é a gente manter no lugar limpo até que a pessoa se toque, né, da... Olha, a gente não é uma de cheiro. A gente vai ter... Não adianta a gente ir contra ninguém. Se você ir contra alguém e resolvesse, né, uma série de guerras já tinham resolvido problemas e assuntos de povos por aí. A proposta é a seguinte, é que a gente não sabe fazer tanta coisa boa que a coisa ruim vai se afastar. Isso não é uma ação para tomar nada de ninguém, é só para proteger o que a gente está fazendo. Porque na hora de fazer o mal é que o cara vem aqui e está com a polícia que precisa se batir. Entendeu? Porque está abandonado. Na hora da vaidade, né, os caras se incomodam e ele vem te fazer o mal. Mas ele não vem aqui tirar uma limpa de cigarro no chão e não vem cortar um pedaço de grama ali na fruta que esse cara cortou. Entendeu? Primeiro ponto, vamos ver de quanto marcar dábias, quantas bonas a gente vai fazer no fim de semana para dar uma geral que não é doido. Ele sabe mais do que todo mundo da instituição sobre isso daqui. Os outros movimentos, os outros movimentos, se der se chegando, vai se chegando. Então a conversa é, quem está assumindo o compromisso aqui? A galera está com calça, está com Igor, contigo, mas a galera que já está limpando aqui, eles se desfizeram. O que a gente vai fazer? Uma ocupação cultural, lá em novembro, que se envolve a tentar conseguir o rádio para vir, tentar alguém que preste o som, alguma coisa. Lá em novembro é uma coisa maior que a gente tem de mobilizar a comunidade mesmo. Entendeu? Aí a gente mobiliza a vêm cinco pessoas. A gente fez. Estou tendo o princípio da coisa? Desculpe ser um grosso. A limpeza vai marcar isso, vamos botar no jornal. O grupo de teatro já está existindo, vamos botar no jornal, fazer o espetáculo no mês que vem. O lance da, 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 do evento, o propanho que a gente faça, um lance maior, porque só, ou faz um rock com calça agora, no começo do mês, entendeu o que é? Pega o som da banda, estou aí, está aqui dentro para não se ver, né? Lá no cantinho, quer? Vou atender a sua laça e a ver já. Não, aí, eu acho que você pode ter se decidir, eu acho que está muito em cima, é um mês muito, eu acho assim, o ideal é o início, o ideal é o meio do meio, vai ficar meio ruim, mas com o meio do meio, já fica meio ruim. Porque é o seguinte, a gente, a gente, a gente vai organizar e divulgar. A galera, a gente, por exemplo, a gente vai triangular, porque assim, como as vantagens que a gente tem sendo instituição e tal, é que a Concausa hoje é um ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura, recebeu o prêmio do Ministério, pela comunicação que ela faz, pelo jornal, pelos sites. Então, a gente começa a ser mais respeitado do que há um movimento que não tem esses carimbos. Na verdade, o importante é fazer, mas, infelizmente, a sociedade vive do título. A gente conseguiu esses títulos, então isso ajuda alguma coisa. Ajuda, por exemplo, a gente tentar arrumar um patroco para viajar o jazz. Eu não sei se você vai conseguir, não. Entendeu? Não sei se você vai conseguir, não. Mas, pelo menos, vai tentar. É. Vai se pegar, fazer um ofíciozinho, porque você vai trangular mais, vai ter mais papo, não precisa, não precisa e tal. Então, eu acho que sim, sendo o objetivo, limpeza de 15 dias, que vem isso, botar no jornal, foi certo comigo. O evento está na segunda quinzena de novembro. Está comigo também. E o curso de teatro já existe, dizer que já existe, e vai sair matéria grande do Dona Guaia, dizendo que a população tomou iniciativa e está ocupando, está cuidando da lona, está ocupando, está cuidando. Ponto. Acabou a história.